E hoje nós vamos fazer aquele pão de banana com canela super diferenciado. Vamos começar adicionando 200 ml de leite no nosso liquidificador. Vamos colocar uma colher bem cheia, transbordando, tá? De fermento biológico seco. Belezura? Vamos colocar aqui as nossas estrelas, duas bananas. Colocamos duas bananas inteiras. Prontinho. Prontinho. Temos aqui quatro colheres de óleo. Vamos adicionar aqui, ó, é uma colherzinha, bem pouquinho, tá? De canela em pó, ou o tanto que você preferir, tá? Aqui eu tenho, olha, tá vendo? Menos que uma caixinha de creme de leite. Menos que meia caixinha de creme de leite. Temos aqui menos que meia caixinha de creme de leite. Temos aqui quase meia caixinha de leite condensado. Será que esse pão vai ficar bom, hein? Hum, que delícia! Esse cheirinho de banana com canela é vida. Pronto, raspamos toda a caixinha pra nós não desperdiçar nada, porque aqui a gente não gosta de desperdiçar. Agora vamos levar para bater. Terminamos de bater, vamos despejar aqui na nossa tigela. Olha que delícia! Hum, que cheiro bom! Parece uma vitamina. Olha como ficou! Tá bem líquido, né? Todos os ingredientes estão aqui, menos a farinha de trigo e o sal. O sal já já vamos colocar, mas agora nós vamos começar a adicionar farinha de trigo, tá? Farinha de trigo nós vamos ir adicionando sempre aos pouquinhos e misturando. Então vamos lá, colocamos um pouco de farinha e já vamos misturar. Isso! Começou a misturar? Você já pode pegar e colocar o sal. Uma colherzinha de café cheia de sal. Perfeito! Agora sim, fechou! Todos os ingredientes estão aqui. Agora vamos mexer rapidinho, pra nós fazer absorver e começar a chegar no ponto dessa massa maravilhosa. Aqui olha, já estou vendo e sentindo o crescimento desse nosso fermento, da nossa massa. Nosso pão será um sucesso. Vamos estar utilizando aqui, ó, de 550 a 600 gramas de farinha de trigo. Mas você vai adicionando e vendo a necessidade de pôr mais. Por quê? Às vezes a banana que você vai colocar é maior, às vezes é menor. Então pode ser que vá um pouquinho mais de farinha de trigo aí na sua casa ou menos. Vai ter variações, tá? Mas não tem erro. Se você for acompanhando esse passo a passo aqui, sairá perfeito. E você vai lá no Instagram, Dicas Cassandra, tira uma foto, faz um vídeo, posta lá e me marca. Ó, vocês estão vendo? Vamos fazer absorver essa farinha de trigo aí pra nós pôr a mão na massa já já. Querem saber todos os ingredientes que estão aqui na nossa massa? Clica na descrição aí, que na descrição tem todos os ingredientes. Inclusive, se você estiver precisando daquela grana extra, tem um curso de brigadeiro gourmet aí que você aprende a fazer em 7 dias. E logo após isso você já põe em prática e já começa a ganhar dinheiro. Tá precisando? Clique nesse link aí, vai lá e se inscreve nesse curso. Não perca tempo de ser uma empreendedora ou um empreendedor de negócios. Hum, chocolate é vida, né? Belezura, vamos colocar mais. Ó, enquanto estiver molinho, nós vamos colocando e mexendo com a colher, tá? Ó, tá molinho ainda, mas eu já estou preferindo pôr a mão na massa. Vocês estão vendo? Massa bem molinha. Então nós vamos usando a palma das mãos, bem suavemente, fazendo ele absorver farinha de trigo e colocando punhadinhos assim, tá? Punhadinhos de farinha de trigo. E lá vamos nós, sovando, sovando muito, até que nós consigamos chegar a uma consistência bem boa. É assim mesmo, tá? Devido à umidade da banana, que tem bastante líquido. Estão vendo? Dá um pouquinho de trabalho, mas o pão não tem igual. Ó, estão vendo? Conforme a gente vai sovando, a massa vai tendo mais consistência e aí a gente consegue pôr um pouquinho mais de força. E quanto mais força, quanto mais a gente sovar, melhor vai ficar o nosso pão, tá? Como esse pão não passa por cilindro, então o trabalho ele é manual, braçal. Você sova e obtém os resultados. Estão vendo meus camores? Eu fui abrindo, fui jogando punhadinhos de farinha de trigo, fui sovando muito bem, já tem mais de 5 minutos que eu tô sovando, e jogando farinha de trigo. E ele vai absorvendo, a massa vai absorvendo tudo, e eu vou colocando. Mas agora chega um ponto em que a massa já está boa, porque senão vai ficar muito dura, tá? Ó, o ponto é esse. Não gruda nas mãos, não gruda na mesa, está perfeita. O jeitinho que está aqui, vamos logo colocar pra crescer essa massa. Vamos deixar aqui, descansando por uns 30 minutinhos. Daqui meia horinha, nós voltamos pra dar sequência. Voltamos, meus camores. Olha que massa mais linda, mais maravilhosa. Vamos colocar aqui na mesa, e vamos trabalhar essa massa maravilhosa. Ó, vamos retirar o ar dela, voltando ela na fermentação inicial. Belezura? Enquanto isso, a gente já dá uma sovadinha nela. Bem boa. Nossa, essa massa está sensacional. Maravilhosa. Vou fazer aqui 4 pãezinhos, tá? Aí na descrição, se você clicar, você vai ter o tamanho das minhas assadeiras, tá? Mas aí vocês podem utilizar a assadeira que vocês tiverem aí, tá? Não se apeguem ao detalhe de tamanho da assadeira. E nem modelagem. Pode modelar do jeitinho que vocês preferirem. Ó, vamos tentar deixar mais ou menos do mesmo tamanhinho, pra que fique bem bonito dentro da forma. Ó, vamos separar eles, e vamos começar a modelar. Põe um pouquinho de farinha de trigo, vem com um rolo, e vamos deixar a nossa massa bem lisinha, bem bonita. Estão vendo? Essa massa, ela é maravilhosa. Muito fácil de modelar. Aí agora a gente vai dobrar assim, pra baixo, pra poder deixar esse lado aqui lisinho, que é o lado que nós vamos utilizar pra enrolar. Bom, como vocês podem ver, a massa tá uma delícia de moldar. Do jeitinho que está aqui, eu já posso começar a enrolar. Vou dar uma dobradinha aqui só, e eu já vou enrolar. Pronto, ó. Vamos pegar a pontinha dele aqui, vamos vir trazendo, enrolando, dando leves apertadinhas, não precisa muito, tá? É só pra modelar mesmo. E chegou aqui, temos aí nosso lindo pão. Prontinho? Vamos colocar na assadeira. Na descrição, tem o tamanho das assadeiras que eu estou utilizando. colocamos e vamos ao próximo. Sem demora, porque não tem segredo. É muito fácil, muito prático. Ó, esse lado tá mais feio, então a gente vai virar, e vai dobrar, e deixar o lado, sempre o lado mais bonito, pra cima. E essas pintinhas escurinhas, é da banana, tá? Prontinho. Viu? Está bem bonito. Então, já vamos enrolar. Tá vendo? Não tem segredo. Já fiz dois pra vocês, né? Vou colocar esse daqui na forma. Tenho mais dois pra fazer. Vou fazer os dois bem rapidinho, e aí eu já mostro colocando na forma, tá? Pra mim já ir adiantando. Então, tá. Eu já vou fazer rapidinho, e já já eu mostro pra vocês, já, os quatro finalizados. Prontinho, meus camores. Esse é o nosso último pãozinho. Vou terminar de enrolar ele aqui, pra vocês acompanhar. E chega o final, temos mais um pão bem bonito. Então, vamos colocar aqui na outra assadeira. Perfeito. Ó, temos nossos quatro pães aqui. Nossos quatro pães. Vamos deixar eles quietinhos aqui, por mais ou menos, uns 45 minutos a uma hora. ou até que dobre de tamanho, tá? Porque depende muito também da temperatura da sua cidade. Mas assim que dobrar de tamanho, a gente volta. Prontinho, meus camores. Voltamos com os nossos pães. Olha que lindeza. Olha que belezura. Cresceram muito bem. Estão super levinhos. Vai ficar uma pluma. Maravilhoso. Ó, o meu forninho está pré-aquecendo ali a 180 graus. Vamos levar e vamos aguardar eles dourar, tá? Em torno de uns 40, 45 minutinhos. E nós voltamos, tá? Terminamos. Meus camores, acabei de retirar eles da forma, tá? Eu não deixo eles ficarem esfriando na forma pra não umedecer essa partezinha de baixo aqui deles, tá? Que quanto mais sequinho você manter aqui, mais fresquinho seu pão vai ficar. Então é isso. Agora vamos abrir um pra nós ver como que ficou. A brisa aqui. Nossa, tá quente. Muito quente. Olha isso aqui, meus camores. Ó, que belezura. Vamos colocar uma manteiguinha. Uma manteiguinha no nosso pãozinho. Olha, derretendo. Que coisa boa, hein? Pra você que chegou até aqui, deixa esse joinha. Se você não for inscrito, você se inscreve, aproveita e compartilha nossas receitinhas.